Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Naura Included na nossa base dos tapeados e... bicho pegou né, eles estressaram é claro né, os dois são boca nervosa, ainda bem que eu trouxe muita comida. É detalhezinho né, pequeno detalhe aí que eu esqueci do líquido né, precisava de um líquido aqui para poder colocar o meu aquecedor aquático para funcionar, mas já tá sendo resolvido já, já coloquei aqui para colocar para começar a aquecer essa água aqui, já tem 14 kg de água por bloco, eu não sei, gente põe gelo aí dentro por favor, quero ver a velocidade que tá derretendo essa água aí, aí eu coloquei blocos de granito aqui embaixo aqui para acelerar o processo aqui de troca né, de temperatura né, o granito eu tenho grande quantidade aqui, então tá de boa, eles vão detonar essa comida aí mano, se eu não resolver logo esse problema, por que tá colocando tão pouco, ae obrigado, a velocidade então tá sendo essa aqui, tá é uma boa velocidade, uma boa velocidade, vou aumentar para 200, vai cair pela metade, mas eu acho que 100 tá bom, acho que de 100 em 100 assim tá bom, até eu ter uma quantidade boa aqui de líquido aqui, então o que eu vou fazer, eu já vou preparar essa parte aqui de baixo já, então vamos abrir aqui, abrir aqui, eu já quero preparar aqui o meu reservatório de água quente, vou tentar já deixar isso no esquema, para eu começar a pressurizar botar oxigênio aqui dentro, né, se eu aumentar aqui a quantidade de gás aqui dentro, apesar que agora a troca é perfeita, porque tem líquido no chão né, então eles estão gerando ali a temperatura máxima que eles conseguem, então tá de boa, aqui tá, tá tranquilo, o que tá acontecendo aqui, nada, vai lá, né, o episódio de hoje é focado aqui hoje, eu tenho que deixar esse negócio aqui funcionando, eu já tô descendo aqui o máximo que eu posso para liberar aqui, não sei se isso aqui tá conseguindo entrar em erupção, acho que tá, tem dióxido de carbono, não, ele não tá conseguindo, é, ele não tá conseguindo, cadê a Jana, descendo, aí, boa, aqui já tá água aqui, 28 quilos, a velocidade aqui de derretimento tá essa aqui, acho que já dá para aumentar para uma tonelada, hein, mano, vou deixar isso aí derreter e já vou aumentar para uma tonelada logo, prioridade alta para pôr o gelo lá dentro, aí, ó, velocidade boa, tá bom, não é para isso aí que não tenha gelo para eles colocar, aí, boa, agora aqui, escava aqui, isso, depois eu escavar mais um pouco, já começar a preparar, já, a área onde essa água vai esquentar, eu preciso de 400 quilos por bloco, né, então, então, 4, 8, 16, 20, eu preciso de 2 toneladas de água, 2 toneladas de água, vamos lá, ou até isso aqui ficar, é, submerso, né, comida vai, hein, eles já comeram 30 mil calorias, pô, minha filha, você, era mais fácil, é, tudo bem, vai se achar melhor, você é inteligente, esse vulcão de ferro aqui tá dormente, foi sacanagem, não foi, não, tava tudo no esquema, eu acho que eu poderia ter feito os aquecedores aquáticos aqui sim, viu, acho que eu poderia ter feito aqui, aquecedores aquáticos ou os aquecedores aqui, por quê? Porque eles iam transferir temperatura para o bloco que eles estão abaixo, não teria problema não, tá em menos 26 já a temperatura, deixar derreter aqui, bom tempo, bom, já vai derreter, derreteu, deu para segurar ali, não chegou a ficar, não chegou a dar problema ali, temperatura da água tá ok, 7 graus, coloca mais uma tonelada aí de gelo, por favor, obrigado, tem um pouquinho de água poluída aqui segurando, pode me atrapalhar um pouco, água poluída aqui pode me atrapalhar um pouco, acho que não muito, então aqui eu vou fazer o aquecedor aquático, pode ser, pode ser, pode ser, pode ser de conframeito mesmo, eu vou colocar ele aqui embaixo já, vai abrindo aí caminho, quem tá preso, quem tá preso, acabar essa altura aqui, pronto, aqui tá ótimo essa altura aqui, gente, libera esse vulcão, não é importante, nem escavar aqui, nem aqui, vai escavar direto o vulcão aí, tava vendo aqui, eu não vou ter muito problema com comida não, porque eu tô vendo aqui, tem muito trigo das neves, ó, 36, 36, 36, onde tem mais? 54, tem muito trigo das neves no mapa, então não vai ser problema, comida não, era a minha maior preocupação, era comida e oxigênio, né, comida aparentemente não vai ser tanto assim, oxigênio, aí beleza, liberei aqui a porcaria do vulcão de ferro, agora é só deixar ele fazer o serviço dele, aí, boa, abriu aqui, agora eu preciso isolar, agora é isolado, essa água aqui tem que ser isolada, e a princípio eu tenho que isolar, sim, certo? só bagunça, dormente ainda, ocioso, ocioso, beleza, deixa eu desconstruir isso aqui agora, aí, pronto, a água derreteu aqui a segunda vez, eu desconstruí as duas baterias aqui em cima, porque uma quebrou por calor, e aí eu construí de volta aqui ela já de novo, e tirei a outra pra usar o aço pra fazer esses cabos pra descer até lá o aquecedor aquático, olha, tá marcando ali como não submerso em líquido, eu não sei de onde veio esse líquido aqui, pra falar a verdade, tá, vamos lá, vamos quebrar aqui pra descer esse líquido lá, e começar a aquecer pra valer agora, começar a trabalhar que nem gente grande agora, eu já coloquei pra carregar aqui de gelo, 180 quilos, vamos pôr quebrar isso aqui, abriu ali, ok, aê, boa, aí, pô, era isso que eu queria desde o início, era só isso só, aí, que tranquilidade, ó a água aí toda, até água salgada, vamos ver essa salmoura aqui, mano, Nice, olha lá, começou a aquecer, isso aqui eu já não preciso mais, pingou um pouco de água poluída ali, pode me atrapalhar, pelo visto não, tá aquecendo ainda, então, fez o serviço dela, pode apagar isso aqui, não preciso mais desses aquecedores, Temperatura, muito bom, hein, show de bola, aê, problema resolvido aqui com água, pode desconstruir tudo isso aqui, não quero mais nada disso aqui não, e eu fiz esse armazenador de rocha igne, foi um vacilo, era pra ter feito ou de granito, ou de rocha sedimentar, né, rocha igne era o pior que eu podia ter feito aqui, beleza, aí aqui agora eu tô aquecendo esse gelo aqui, esse armazenador eu fiz ele de rocha sedimentar, então, tá safe, safe fácil, vai mano, desconstrói aí, beleza, agora eu só tô usando energia pra derreter lá embaixo, essa parte aqui vai ser a parte onde eu vou armazenar, acho que chegou na temperatura máxima já, é, já chegou na temperatura máxima, ele aquece muito rápido porque ele é de voo framito, se eu tirar outra bateria ali em cima de aço e fizer ele de aço, ele vai aquecer mais devagar, e esse daqui é pra popularidade 10 aqui, que eu quero, eu quero que eles tragam gelo pra cá, urgente, eu tenho tanto gelo assim, porque eu tô achando que eu não tenho todo esse, de gelo escavado já, eu tô cobrando aqui o cara, atento, eu tenho 6 toneladas, que não é muito, né, 3 armazenador desse aqui já era, aí, beleza, agora eu tô derretendo gelo pra valer, agora, o que eu posso fazer, na verdade, eu acho que esses dois armazenadores eu posso tirar, não preciso disso, eu posso derretendo aqui de uma em uma tonelada, pelo menos por enquanto, e aí eu coloco aqui já uma bomba, pra começar a puxar, essa água aqui no meio, tá me atrapalhando, ela não tá deixando a temperatura conduzir direito, olha aí, você vai se queimar aí, viu, aí tá quente já, vou secar essa água aqui, é que tá aqui embaixo a temperatura, isso aqui vai salvar minha vida, isso aqui embaixo aqui, vocês vão ver só, e 100 mil calorias já, vocês estão indo atrás do outro vulcão ali, eu acho, vai estragar esse, trazer pra cá tudo que é comestível, deixa eu já abrir aqui, abrir aqui, ingredientes e comestível, pra eles já começar a trazer já pra cá, ingredientes de cozinha, aí, boa, eu deixo derreter mais um pouco, e essa água espalhar pra lá, uma placa de condução térmica aqui, ia me ajudar bastante, e o jogo não travar, o jogo travou, é, travou, peraí que eu já volto, aí, pronto, tive que voltar no ciclo 364, porque parece que a conquista do 365 tava bugando, aí eu voltei lá, e aí voltou ao normal, mas beleza, tá tudo certo agora, tudo funcionando, eu fiz aqui um, um dispensador automático, pra colocar gelo aqui, gelo, prioridade 9, e aqui, pode ser prioridade 9 de volta também, beleza, com isso agora, eu tenho meu reservatório de água, e eu já comecei, já, tá vendo, já tem água aqui, ó, eu já tô produzindo água, e aqui também, então, esses dois vulcões aqui, vão fazer um estrago nesse asteroide, chegou o momento, de produzir o meu oxigênio aqui, né, que se não eu vou me lascar, né, e minha própria comida, 85 mil, começar a dar acomodações melhores aí, pros duplicantes, eu não sei, se vale a pena, fazer a base fora do, dessa linha aqui, eu não sei, acho que, acho que não vale a pena, não vale a pena, não, é melhor fazer a base aqui dentro mesmo, que a gente não gasta com, plano de fundo, né, se eu isolar essa parte aqui, eu já posso começar, a delinear uma base já, tipo assim, coloco adiabático mesmo, é, aqui, aqui tem que ser adiabático, nesse caso aqui, né, op, opa, tá acabando o meu oxigênio, não, não tá, tem 12, mano, tem pouco, 12 quilos não é nada, 12 quilos por bloco, não é nada de oxigênio, eu preciso, urgente, começar a produzir, tô viajando aqui nos asteranhas, eu preciso, urgente, começar a construir, estruturas, para produzir o meu oxigênio, interessante, uma bomba d'água aqui, sim, só que, eu preciso, vou precisar fazer, não, 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 minha filha, ai, como é que eu vou me virar agora aqui, deixa eu dar uma pausa aqui, porque é o seguinte, eu já tenho água para produzir o meu próprio oxigênio, né, e começar a fechar a minha base aqui, o problema é que, eu não tenho mais metal refinado para isso, eu teria que tirar uma dessas baterias aí, e mesmo assim, eu não conseguiria levar até lá, produzir meu próprio tungstênio aqui já, tem ferro, né, peraí, eu tenho ferro, não, olha aí, tem o ferro já dos vulcões, pô, tô viajando, peraí, peraí, tem o ferro já, constrói aí que eu tenho, tá, então eu vou fazer a bomba lá embaixo, vou colocar a bomba aqui, não, não, ai caramba, ela tá presa, cacada de granito, toca o alarme vermelho, some daí, beleza, tá viva ainda, respirou, ok, aí aqui embaixo vem a bomba, vou abrir isso aqui, né, pra liberar acesso àquele ferro ali, aí, boa, uma tonelada de ferro, ok, então puxa, puxa daqui, 5 toneladas de ferro, eu construí isso aqui, muito rápido, não é brincadeira, e vira, e vira, vocês já estão estressados mesmo, colocar a célula em qualquer lugar, depois a gente mexe com ela, qualquer lugar que eu pôr aqui, vai tá bom, vou aqui, ó, dois bloquinhos embaixo dela, também não exagera, não exagera, não exagera, tá voltando de novo a ser água líquida, quanto falta, isso aqui não dá pra saber, o cano, não pode ser cano normal, vai ter que ser cano adiabático, vai congelar tudo, isso é pra começar a dar alguma pressão de, de oxigênio aqui, caramba, e se eu já construísse direto aqui, o aquecedor, né, vamos ver, vai voltar, isso, é isso que eu quero, derrete, derrete, só não vão me descer aqui agora, né, olha isso, tá derretendo o granito aqui, aí o granito derrete, vira magma, e depois vira rocha ígnea, beleza, vamos deixar eles construírem isso aqui, vai demorar um pouquinho ainda, porque eles tem que ficar subindo e descendo, subindo e descendo, aí, beleza, tive que ligar o alerta vermelho aqui, comida tá em 22 mil calorias, eu falei que ia dar trabalho pra construir esse troço aqui, mas deu, deu, deu pra fazer, tá rolando, só falta dois, um, aqui, faltou só mais um aqui, meu Deus do céu, mano, constrói, constrói, aí, pronto, beleza, já vai, aí, garoto, aleluia, temos oxigênio garantido já aqui, agora eu preciso começar a tomar cuidado com a minha comida, agora o negócio começou a ficar complicado, vai produzindo, aí, deixa eu liberar mais espaço aqui em cima da célula, até onde que é exposto ao espaço aqui, uma bagunça, alerta, tira o alerta vermelho, Marcelo, chega, liga o alerta vermelho, beleza, agora eu tenho pressão de oxigênio de novo, e aqui já tem água, já, já tem água, aqui eu já posso começar a usar essa água aqui, deixa eu puxar a água lá de baixo, que a água lá de baixo tá um pouco mais, perigosa, né, pode pegar uma água errada lá, o traje tá aqui, porque eu tive que colocar o traje no Gabriel, que ainda tinha 5 quilos, 5 não, 20 quilos, dentro do traje, verdade 9 aqui, e aqui 9 também, pra jogar o gelo lá embaixo, uff, difícil, 6 mil calorias, estressadíssimos, eu vou desconstruir essa escada aqui, e começar a fazer minha comida, o negócio tá feio aqui, feíssimo, complicado, vou ter ferro aqui pra fazer, tem 13 toneladas de ferro já, pluga aqui, e o cano, pluga aqui, começar a dar uma vida melhor, pra esses duplicantes aqui, o negócio tá feio pro lado deles aqui, liberar espaço, deixar essa célula trabalhar mais tranquila, agora com oxigênio aqui, eu já, um pouco mais tranquilo aqui, pra poder fazer as coisas, vou fazer um fogão aqui, dar um cabo pra ele, já ele dá de trás desse fogão, e aí a partir desse fogão, eu tenho metal lá embaixo, então não preciso usar esse daqui, vou só isolar aqui, isolar esse aqui, aí, boa, então vou começar a fabricar aqui, o que, pão das neves, prioridade 10, só que ninguém cozinha aqui, acho que só a Jana, é a Jana não cozinha, eles até que estão com a moral boa, é só dar uma controladinha agora, a Jana vai ficar com a moral baixa, mas ela vai poder cozinhar pelo menos, e aí de fome eles não vão morrer, isolar essa parte aqui, pra começar a delinear minha base, não, aí, beleza garoto, botou o pouco pra fazer o pãozinho das neves, aí boa, aí a partir daqui agora, não tenho nada de metal, caramba, eu tinha um monte de velframita, tudo bem, eu faço de, bloco normal aqui, branito, pode ser branito, vou passar por aqui, beleza, vamos lá, bato de altura, bruxo plástico, bruxo plástico, bruxo plástico, bruxo plástico, até aqui, camas, 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 tá aqui já algum conforto pra esses caras, né, vão ficar com frio, vão ficar com frio, abre três, ah, vai ter que caber, puxa um pouco mais pra lá, não tem problema, três camas, dá pra pôr o refeitório aqui, é, o dióxido de carbono vai me zoar aqui, né, o dióxido de carbono tem que começar a descer, pra ele descer eu preciso, mano, cadê o velframita todo que eu, que eu escapei aqui nesse mapa, é uma pena, não dá pra construir com outro metal, né, mijando congelado, dá pra se construir de aço, né, é verdade, aço dá pra construir, mas, ao contrário, não dá, mas por enquanto, eu preciso de aço, pelo menos, eu preciso construir uma bateria, nossa, é muito dióxido de carbono, ele precisa descer, de espaço pra fazer, pra poder permitir que ele desça, o que aconteceu, derreteu, como assim, mano, maluco, maluco, e agora, como é que faz, esse monte de álcool de carbono aqui, me atrapalhando, eu preciso de mais, eu preciso de mais, o velframita, eu achei que eu tinha pego bem mais aqui, será que tá aqui, pode estar indisponível, porque ele tá aqui, ó, ele caiu aqui, não é possível, tinha bastante, não dá, pra fazer porta de pedra, Acabou minhas calorias, a Jana tá incumbida de, fazer comida, tem, até tem, o trigo das neves, pra fazer, mas, acho que ela tá no horário de descanso dela, é, com esse monte de dióxido de carbono aqui, vai, vai, vai ser complicado, comida tem, oxigênio tem, o Gabriel tá, o Gabriel tá preso, tava preso, e vira, faz os pãozinhos das neves, aí, que é o que tem pra hoje, mano, vocês vão ter que sobreviver aqui, nessa bagaça aqui, dá seus pulos aí, caramba, peraí, eu preciso, eu vou desconstruir essa bateria, ela vai me dar 400 de aço, eu não tô precisando de tudo isso, de bateria no momento não, eu posso trocar por bateria de aço, por bateria de ferro, não, não posso, é só, eu burro, não é, funciona, o aço pode se construir com material que usa minério, deixa eu fechar logo aqui, assim, que aí eu fico com o quarto já, e eu preciso fazer, descer, mano, esse dióxido de carbono, vou ter que desconstruir isso aqui, vou colocar um bloco pra baixo, não vai me atrapalhar depois, comida zerou, claro, as que eu vou fazer, é bom que não tem zero calorias, aí dá a reação ao estresse, e é o que tem pra hoje, mano, não tem caloria pra comer, não come, quando dá a reação ao estresse, ele consome mais calorias, abre aqui, tentar fazer esse dióxido de carbono descer, faz aqui, pãozinho das neves, imitado, boa, é, Gabriel, e Jana, pronto, agora já dá mais dois de moral aqui, já dá, já dá um adianto, não tem, mano, é impressionante, eu não tenho vulframito pra fazer, na verdade eu tenho sim, tem aqui, ele tá dormente ainda esse aqui, então eu posso entrar aqui sim, tem vulframito ali, por isso que acabou o vulframito, porque tá aqui, tá aqui, perdi acesso, salvação, vira, que maria, temperatura do vapor, famoso mil grau, acho que eu tenho que botar o Gabriel pra cozinhar também, hein, eu tenho que fazer isso, porque na hora que a Jana não tá cozinhando, ele pode cozinhar, pega material aqui, Jana, que eu preciso pra fazer as portas, 300, 300, 900, corta aqui, corta aqui, corta aqui, bola, será que vai ter o suficiente pra fazer, jantar, dessa moral aí, tá dando bom, tá dando bom, bloco de malha aqui pra ajudar a descer mais rápido, Jana aqui, Gabriel aqui, errado, Jana aqui, Gabriel aqui, beleza, já tem, acho que é 12, não, ficou com 2, 4, não, ficou muito pequeno, cabeção, eu quero aumentar mais aqui, 3, 6, 9, tem que ser 12, pelo menos, 4 de altura, assim, tamanho mínimo, tamanho mínimo, do, peitório é 12, patrina, peitório, 12, fica preso aí, né, é difícil, pronto, cancela aqui, cancela aqui, eu não vou morrer, não vou morrer, tem muita, muita, muita comida disponível aqui, ideia é, ficar aqui no limitão, no limitão aqui, o aguentar louco, eu preciso fazer só esse dióxido de carbono descer mais rápido, pra isso eu preciso abrir toda essa área aqui, tem mais 100, a outra cama vai ali, posso fazer a porta aqui, pra ir buscar mais, o Ruframita ali, Aê, boa, não tem problema perder o hidrogênio, não tem problema nenhum, a temperatura será que vai bater aqui? esse é o quarto refeitório mais improvisado que eu já fiz até hoje, eita, o vapor chegou ali, não esquentando aqui, tá bom, melhor esperar esse vapor baixar e começar a isolar isso aqui, tá subindo muito, tá subindo muito, tá ficando arriscado, beleza, com isso eu ganho 2 de moral, aqui eu ganho mais 3 de moral, são 5, faltou o banheiro, né, o banheiro pode ser aqui, desse lado aqui, nessa zona que eu fiz aqui, desmonta, chuveiro, banheiro, vai ajudar muito, aqui, 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 ponta aqui, ponta aqui, aí aqui vai ficar o chuveiro, aí eu vou colocar, o base sanitário, estão vivendo no limite hoje aqui, a Jana e o Gabriel estão, parece que eles estão pior do que estava no de magma, mas não estão não, aqui está bem melhor do que lá, aqui, na verdade, vai até aqui, né, e a saída, pode pingar lá embaixo, a gente não liga muito com o esgoto, não, eu não vou ter material, né, para, tem que ir atrás disso aqui, ó, tem mais volframento fácil aqui, eu não desconstruí isso aqui, isso é gelo? Não, é graninho, botar uma escada aqui, é gelo fácil aqui, ó, é o maior problema mesmo, foi minério, é minério não, é metal, né, o meu maior problema aqui, mas está resolvido, deu para contornar, vai ficar o banheiro ali, beleza, estou indo atrás de mais metal, está tudo ok, a gente se vê desse ponto aqui no próximo episódio, valeu, falou, o que 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 o